E a receita de hoje faz parte da série hashtag basicona, arroz branco soltinho. Bora começar lavando duas xícaras de arroz. Mas, Landa, tem gente que não lavou arroz. Sim, você tem duas opções. Ou você lava o seu arroz, ou você não lava o seu arroz. Eu gosto de lavar. Se você não tiver a fim de lavar o seu arroz, tenta assim, não tem problema. Só fica ligado que na hora que você for refogar, ele acaba soltando mais amido, porque você não lavou e você não retirou o amido. E aí ele dá, às vezes ele pode ficar um pouco quebradice. Então você dá uma refogadinha mega rápido, combinado? Eu lavei e escorri umas três vezes. Até a água perder esse tom esbranquecido e ficar meio transparente. Deixa secando por mais ou menos cinco minutinhos. Com o fogo médio, coloco o óleo. Uma cebola picadinha e refoga até a cebola ficar meio translúcida. Assim, olha, tá vendo? Aí é hora de colocar o arroz. Junto com os quatro dentes de alho. E mais duas colheres de chá de sal. Mistura tudo pra dar uma fritadinha. Eu gosto de colocar o alho junto com o arroz, pra não correr o risco do alho queimar. Agora é só colocar água. Quatro xícaras de água quente. A regra é sempre assim. Pra cada xícara de arroz, o dobro de água. Deixa a tampa entreaberta. Ah, eu vou estar cozinhando. Eu vou ligar pra fulano pra botar pouco em dia. Não liga não. Não, não liga não. Sabe por quê? O arroz é ciumento. Ele gosta que você fique ali, ó. Do ladinho dele. Prestando atenção. Namorando. Escutando o barulhinho da água que tá secando. É só você dar um pulo fora da cozinha que o doná queima. Com o garfo, faz um buraquinho pra ver se a água já secou. Arroz secando. Aproveita pra fazer aquele nosso combo da amizade. Que é deixar aquele seu like do amor. Compartilhar esse vídeo com os amigos. Pelas redes sociais. No Facebook. No WhatsApp. Assim você me ajuda muito a divulgar o canal. E comenta aqui embaixo. Qual é a próxima receita do hashtag Basicona. que você quer ver por aqui. Depois que a água secar, desliga o fogo. Tampa a panela completamente. E deixa a panela fechada por uns 5 minutinhos. Assim o arroz acaba de cozinhar com o vapor. E garante que ele fique bem soltinho. Agora pra deixar o seu arroz com cara de prato de restaurante. É só colocar o arroz num potinho pressionando. Vira no prato. E tá pronto. É só aproveitar essa delícia de arroz branco soltinho. Agora que você já sabe fazer o seu arroz branco soltinho, maravilhoso, delícia. Comenta aqui embaixo pra mim. Qual é a receita da série Basicona que você quer ver por aqui. E por hoje é só. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.